e sejam bem-vindos a mais um vídeo tá hoje é um bate-papo com vocês que eu acabei lendo muitos comentários aí os pessoal perguntando como é que eu faço para conseguir bastante videogames assim essas coisas e dica para você que quer adquirir videogames barato né para você que está começando a colecionar agora tá então vamos lá a primeira dica que eu dou para vocês é não não ser muito ansioso tipo ah eu quero colecionar e já ir comprando tudo que você vê pela frente tipo já vai pegando vai comprando não pesquisa preço ou até mesmo pesquisa mas compra entre o mais barato dos mais caros né não sei se deu para entender né mas vocês devem ter entendido bom e é isso daí você tem que ter paciência porque quando você está atrás de colecionar videogame que nos tempos atuais tem muita gente que está se aproveitando disso e está elevando os preços das coisas é claro né óbvio e também quando há muita procura é lógico que o preço das coisas ficam elevado né então tá todo mundo querendo colecionar agora e e as coisas tendem a ficar o preço ainda maior né às vezes que nem eu expliquei num vídeo anterior às vezes nem é porque tá uma modinha é porque aquelas crianças né da década de 90 e 80 agora tem condições de comprar os seus videogames e estão correndo atrás de videogames antigos né os retrô para conseguir conquistar aquele sonho de infância né que nem no meu caso esses dias aí que eu peguei o super nintendo bom uma outra dica que eu dou para vocês pessoal tava perguntando lá das garimpada e tudo beleza vou falar agora a primeira dica que eu dou para vocês é entrar em um monte de grupo de facebook entra nesses grupos de facebook onde tem venda e troca de videogames é feira do rolo esses negócios nem sabe você entra lá e pesquisa sobre videogames geralmente tem alguém vendendo lá beleza e você dá uma choradinha para o cara às vezes ele faz uns descontinho ainda você pegar um item que você tá atrás aí até num preço legal beleza segunda dica lx ao lx você tem que tomar cuidado com lx porque tem muita gente querendo aplicar golpe muita gente que marca com você para ir no lugar lá e te assalta que eu já vi bastante bastante história disso daí tá aí é verdade você tem que ter cuidado marca num lugar onde tem bastante gente onde tem muita pessoa muitas pessoas no shopping no mercado sei lá marca num lugar assim e outra quando você vai pegar alguma coisa de facebook o lx uma coisa usada vai comprar você tem que analisar muito bem as fotos e pedir um vídeo para pessoa para você não quebrar a cara e sem rolado e eles te darem um videogame um acessório que não está funcionando tá então pede um vídeo para pessoa e outra quando você vai pedir um vídeo você pede um vídeo também do número de série do videogame tá geralmente fica aqui embaixo aqui ó nas etiquetinhas tem aqui uma outra etiqueta bom você pede um número lá que é por esse número aí que você vai conferir tá bom que é o mesmo produto que ele fez um vídeo lá é o mesmo que ele está te entregando tá é uma dica muito importante essa daqui e isso daí serve para você não não ser enganado é outra coisa quando você vai comprar alguma coisa pela lx né se você é um colecionador e vai querer pegar outras coisas você faz um select faz uma seleção daquele lugar onde você vai por exemplo você vai lá 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 não né aqui nitaquá por exemplo nitaquá que setuba você põe lá você viu lá você quer um nintendo 64 você viu um caboclo que está vendendo nitaquá que setor um nintendo 64 barato né aí você quer um nintendo 64 mas você quer outros itens também para sua coleção né outros acessórios outros jogos aí você faz um select só em itacoa que setuba ou sei lá ou até talvez em alguma cidade aqui vizinha que você vai fazer o seguinte você vai pegar vai vai pesquisar pelos outros vídeos que você tá afim ver se tem alguém que tá vendendo em itacoa que setuba também aí você pega e faz uma viagem só faz uma viagem só pega por exemplo no exemplo aqui o seu nintendo 64 e mais outros itens aí que você tava afim de pegar também tudo na mesma viagem tá essa é uma dica que eu dou pra vocês muito importante da olx que nem eu faço daí eu vou tô afim de comprar alguma coisa por exemplo o cara lá de itacoa aqui né o cara de itacoa aí eu quero comprar uns três itens aí eu vou e pesquisar esses três itens na região de itacoa setuba se tiver nossa só correr para o abraço você vai combina todo mundo no mesmo horário e no mesmo local aí você vai comprar de todo mundo lá e já era isso é administração bom outra coisa no mercado livre também no mercado livre tem bastante gente está vendendo coisas num preço bom né tem é lógico que tem alguns absurdos e também tem os que vende num preço legal acessível lá né aí é só você fazer um select lá também no mercado livre o produto que você quer e e você pesquisa por preços lá né beleza e você encontra um o seu produto lá às vezes né num preço legal tá aí você pode até conversar com vendedor se ele dá um desconto se ele te dá um frete grátis sei lá né você se conversa com ele às vezes dá para fazer isso e às vezes não né eu falo porque eu também sou vendedor de lá às vezes dá para dar um desconto às vezes dá para fazer frete grátis e às vezes não né mas quando dá né as pessoas fazem beleza outra coisa também onde você encontra games antigos é é em eletrônicas é às vezes as pessoas vão levar lá os seus videogames nas eletrônicas para arrumar e acaba deixando lá aí pronto você sabe que tem um tempo limite né que o cara permite deixar lá por exemplo três meses aí passa três meses o cara não vai buscar e o videogame fica para eletrônica aí o cara depois vende ó vende bem baratinho aí é só você questão de você chegar nas eletrônicas aí da sua cidade e perguntar poxa tem algum videogame que deixaram aí é para fazer orçamento e não foi aprovado por exemplo entendeu aí geralmente tem os caras vende barato entendeu aí você pega e fala quanto que fica para você me vender ele consertado entendeu às vezes os caras vende baratinho só para só para queimar estoque né que esses negócio aí fica tomando espaço para eles lá e a última dica que eu dou para vocês é para vocês e no brechó tem nossa tem muita gente aí que a eu tenho vergonha de lá no brechó tem meu tem que ser vida louca tem que ser vida louca eu era eu era tímido para caramba também agora estou melhorando com esse vídeo no youtube aqui faz um canal no youtube aí que melhora então vai nos brechó que geralmente as pessoas leva lá os videogames entendeu não é só de roupa ousada que tem lá tem acessórios coisas também de eletrônica como videogame outras coisas né quem sabe você dá sorte e não tem um videogame que você tá procurando lá né ou até talvez um outro que você já tenha que você pode usar até como moeda de troca por exemplo você tem tem 264 você quer um super nintendo aí você pega um 64 bem baratinho e troca com o cara que tem um super nintendo que quer um 64 e aí entendeu galera e outra dica também vocês podem encontrar muitas coisas boas na feira do rolo também se você mora em algum lugar e que tem feira do rolo vai lá dar uma pesquisada geralmente tem videogames e acessórios vendidos um preço bem em conta só que outra dica também viu não vai chegar lá e mostrar que você está a fim de comprar não porque os cara eles acabam estudando o seu comportamento ah mas como assim é do tipo você vai chegar lá no cara desse jeito aqui ó olha aí e aí cara beleza e aí mano beleza nossa cara e essa fita da street fighter mano quanto é que tá custando cara essa fita aqui mano raridade essa fita cara ele fez fez parte da minha infância que tinha o rio lá que eu assisti até o desenho que quando o rio ia soltar o o hadouken lá ele fazia um esquema assim ó ó nossa cara quanto é que tem essa fita aqui a mano esse negócio aí você sabe que é raro então é valioso é valioso tá um me dá 200 conto aí qualquer 200 conto você leva entendeu gente quando vocês forem comprar lá não chega com muita sede ao pote não mostrando muito interesse que você quer aquilo tá você tem que chegar lá e isso é meio discreto né aja aja normalmente tipo não de entender para o cara que você quer aquilo ali você fala pô cara quanto é que essa fitinha aqui né pode falar desse jeito aí o cara ele ele vai falar um valor lá para você x aí você fala beleza obrigado era só para saber mesmo aí você dá as costas para ele ele não não vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá eu faço um preço legal para você aí ele vai e tira um pouquinho entendeu aí você já vai lá e dá mais uma choradinha e ele tira mais um pouco pode acreditar bom então essas aqui foram as minhas dicas é de como eu acabo pegando alguns lotes de videogame algumas coisas assim é sempre assim galera sempre pesquisando né na internet e vocês sempre tomando esses cuidados que eu falei aqui no vídeo tá então espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente né e quero avisar também que as galinhas agora vai dar um tempo porque tá meio complicado tô sem dinheiro né e tal beleza então espero que vocês tenham gostado até a próxima e falou o que caramba não era do que